Sabe por que você muitas vezes está passando essa luta? Porque muitas vezes nós somos temosos. A gente quer viver algo, mas a gente não quer viver a vontade de Deus. Todas as vezes que você sai da vontade de Deus e faz a sua vontade, você começa a ter luta. Quantas vezes a mamãe diz assim, olha, esse homem não é para você, essa mulher não é para você, essa amizade não é para você. Está entendendo? E você que não disse eu quero, eu já sou adulto, eu já tenho meu nariz, aí você sai da vontade de Deus e entra na sua vontade.